Olá, boa tarde! Esses são alguns dos destaques do portal de notícias movenews.com.br. Já está em casa a advogada atingida por uma pedra quando passava pela Rodovia do Sol em Vila Velha. Micaela Zucóvics, que ficou internada por oito dias e teve que passar por uma cirurgia de reconstituição do crânio, utilizou as redes sociais para confortar aqueles que acompanham a sua recuperação. 14 veículos que prestam serviços para a saúde na prefeitura da Serra ficaram totalmente destruídos após um incêndio. Ambulâncias, carros e motos ficaram completamente perdidos após esse fogo que atingiu um galpão em uma empresa terceirizada que presta serviço para a prefeitura. Bastidores da corrida eleitoral aqui em Vitória continuam acirradas. Depois o PL anunciar o capitão Assunção como futuro candidato à prefeitura daqui da capital agora o PSOL garante que Camila Valadão também será candidata nas próximas eleições. O governo do estado inaugura no próximo sábado, dia 22, o Complexo Viário de Carapina. Parece que agora vai, hein? Após várias datas serem adiadas, as alterações no trânsito começam a partir de amanhã, famosa terça-feira. Então fique ligado que tem mudança logo na chegada do município da Serra. Se você quiser saber mais quais são essas mudanças, acesse agora mesmo o movnews.com.br e fique ligado nas nossas redes sociais. Uma boa semana a todos e até a próxima. Tchau, tchau.